Vamos voltando aqui com o Last Ark. Vai, amor. Pronto. Isso. Aí daí? Vou adicionar aqui. Pode chamar pra parte. Chame. Oh, skate. Você saiu. Pronto. Tá na parte. Tô vendo sua vida. Bora, amor. Puxa aí pra nós. Vamos lá. Valeu. Bora. Eu queria aumentar essas barras aí, se quiser. É tirar aquilo ali? Que você fala? Não, aumentar. Pô, ai. Ah, você tá bom. Tá igual o seu? Tá. Ah, então tá. Só depois você enxerga essa vida. É só a vida que eu vi aqui. Ah, eu vou pegar, amor. Tô sério, velho. Ah, só tem essa missão assim. Ó o cara aí. Pô, esse skate é mó feio, velho. É muito grande. Não skate não, né? Mas... Tá, amor, tem que jogar alguma coisa aqui. Matar esses bichos. Definde, não sei o que. Adquire Redfruz. Aqui, eu vou ter que pegar esses trens aqui, ó. Ai, amor, mata eles. Nossa. Aí, já fiz. Você fez. Você tem que fazer, né? Também. Tá, então faz aqui. Tem um aqui, onde eu tô. Agora só vai ser uma boa, tá? Então... Os bichos estão custando a morrer já, velho. Deu um combo ali grande pra matar eles. Vocês vinham matar eles. Tá, mas já deu. Vai, piriguete. Essa roupinha aqui, não gostei. Tinha que ser a minha roupa. Porque a minha roupa não tá piriguete. E esse coelho fica dando atrás, é bonitinho. É, que pega os índios pra nós. Talvez a gente ficar lá colhendo agora, já vai direto pro inventário, entendeu? Você já pega. Entendi agora. Acho que tem que alimentar eles. Prince Thyrain sentiu? Não, não é. Qual que abre o pet? Era contra o P. É. Deixa eu olhar aqui, ó. Ah, agora sim, a minha P. Alt P. É, verdade. Eu apertei até errado. E olha. Ele é bonitinho, velho. Eu já tive um coelhinho. Que bonitinho. Como que ele chama? Witch Bunny. Witch, o seu chama como? Coelho meu, isso significa coelho branco. Witch Bull, coelho branco. Ah, você pode escolher o que que pega. O item level que vai pegar. Witch Bull. Bora, tá ali só ali, amor. Ó. Tá, então bora. O nome pro coelho, não quero Witch Bull. Não sei o que. O que é essa? Vai ficar, bota aqui mais baixo isso aqui, amor, pra você enxergar. Boto. Aí depois vai. Deixa eu tomar pra você. Aí isso aqui, se você clicar aqui no cadeado, trava, ele não mexe mais não. Ah, legal. Entendi, amor. Entendeu? Agora tem o que? Olha lá, tudo ali, as duas missões. Cristalil, é. Cristalizado, é água. Cristalizar água, sei lá. E outro matar, reagir. Eu já fiz, baby. Já tá lá safadinho. Ai, tem que matar esse monstro? Putz, grilo. Não, tem uma coisa aqui. Mentira, tem que matar o monstro. É ele? É ele? Mas a mulher já tava matando ele, pô. Ah, né da KS. Valeu, mocinha. Já completaram, só chega aqui, eu dei um Witch. Fácil. Peguei, irmão. Peguei tudo, pegou? Peguei, baby. Peguei, baby. Que, sei lá, você pegou também? Não, bloco. Eu peguei, não, eu peguei lá já. Já fiz a missão. Um bloco de neve que eu peguei ali na missão. Mas, tipo assim, não nada, nem meia que não deu. Deu um item roxo ali, ó. Doraes cap. Eu cheguei lá. Tem mais gente agora, julgando. Eu cheguei lá, amanhã já tava lutando. Não, 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 não. Tô gentil. A casquinha tá pra cima. Fui pegar minha canela aqui, assim, se lembrou, tá passando. Ai, tá doendo. Tem outro item. Nossa, daqui a pouco eu vou arrancar, você não vai aguentar, não. Daqui a pouco você tá arrancando ela. Acertei. Ah, não, eu já fui bagunça. Já o sangue secou. Ah, agora pode, meu amor. Ui. Só ruim aqui, vai ficar a marca. Vai ficar a cicatriz. Você não fica, não, né? Esqueci, eu sei, seu corpo é diferente. Você é o flash. Já tá lá pro meio. Aperta a M. Qual, o quê? Já tá lá pro meio. O quê? Usar a garoa. É, isso aí, né? É. É, porque tem missão aí. Aí, tá vendo, nós ia andando. Ah, não sei. Vai dar aquele teleporte cortado de caminho. É melhor, ui. Só 15. Cavalinho. Nossa, já apareceu aqui. Essa já apareceu nessa tela. Vou. Esse cavalo é muito bonito, velho. Vou ficar usando poção sem dó, tá, mano? Ainda mais essas poções lixo aí. Caramba, o que são esses caras? Aqui, ó, essa aqui cura aqui, ó. Deixa aqui o mouse aqui. Tá usando agora. Poupou aqui. Passou aqui, ó. Já tem nesse mês. Aqui, ó, essa aqui cura 628 segundos. Essa aqui cura 768. E tem mais um tanto de poção lá. Essa aqui tem 83. E essa aqui só tem... Nossa, tem um monte lá ainda. E tem ali. Ainda tem mais no inventório grande. Não, dá pra morrer não, aí. Morri. Vácil. Vem cá vender os itens aqui embaixo. Não, pega a missão aí. Pode pegar. Deixa eu pegar a missão. Foi outro cara. Opa, foi mesmo. Oh my God. Tem um negócio sempre da cabeça do personagem. E ó. E aqui, ó. E aqui. Vem cá vender. Agora. O negócio de comprar arma aqui, ó. Melhor caminho. É aqui, amor? É, né? Que vende. Não, né? Aqui não. 5 mil. Melhor caminho. É no céu, vai. Abra aí. Oh my God. Aqui, né? Não, amor. Onde eu tô? Aí também vende. Aí também vende, aí mesmo. Já coloca o céu. Aí você vai escolher as águas. Ah, dá. Ah, dá. Não, eu tenho, eu tenho muita também. Vende todas as águas. Isso aqui pode vender? Será que eu não sei? Hã? Isso aqui pode vender? Ah, não deixa. Isso aqui. O negócio aqui. Pode vender, né? É. Eu tenho medo de vender coisa aqui no pod. E o equipado. Isso aqui é melhor, tá vendo? Vou vender listão. Isso aqui é pra você usar aqui. Atualmente tudo isso aqui. Vai daí e equipa. Tá, peraí. Deixa eu vender logo se tu aperta. É... Isso aqui. Vou vender, vou vender. Não, espera aí aqui. Isso aqui é o que pede. É melhor ali. Você nem equipou, tá vendo? É a diferença. Aqui é a comparação dos itens. Isso vai dar mais isso aqui tudo. Então tem que ir pra esse e aquilo lá. Então é aqui, pra você não esquecer. E esse aqui? Isso aí você pode vender. Opa. Eu acostumei a apertar aqui. Eu tenho uma roupa aqui também, melhor. Pouca coisa, mas tem. É isso aqui também, não. Também não. Posso quebrar alguns itens. Ai, vou tirar aqui pra comer, não tem? Não esqueci. Eu pego aqui. Oh my god. Equipei. Esse aqui que eu ganhei. Esse aqui que eu ganhei. Eu tinha que ver também, ó. Você tem que vender ou quebrar eles. é esse aqui que eu tô te equipar que você falou se tiver mais nossa mostra perdido vai que não tem braço lá e esse aqui não dá nada velho tô vendo equipei o melhor já você nem é item é arma trem tem que ser só se equipa aí é não tá aí tem entei e não já tá o melhor dois você já não lembra era uma calça e eu já que peguei esse aqui então eu posso ver se você tem aqui eu sei se você julgar mas pode vender isso isso aqui também e aí fala os negócios ó tá isso aí se dá movimento speed mais vinte por cento aí não tá é bom você tem um item mesmo tá isso aqui é item não e tem de equipar os anel espada capacete entendeu tá isso aqui tá equipado né não tá não e batalha no seu inventory Ah tá esse aqui tá aqui ombreira ombreira que o que que o que que o que o que a roupa você pulou a roupa o olá vente que encheu a silva para ver o restante aqui ó está bom se você olha aqui ó�� equipe não leva mais lado pra entender uma coisa né aqui ó é só para eu tô aqui no carro para vender isso aqui ó tudo é o que não tá equipado eu posso ver qualquer coisa aqui que não tem que ir mas você quer ir que é tudo a poção tá de poção tem 39 10 80 90 10 eu vou vender não mas aí todos os itens de novo está aí eu posso ganhar entendi eu tava com medita eu pensei que ela tudo aqui não sai daí para te organizar o trem que tá equipado você aperta P para ver eu tô aí é porque eu vou organizar aqui e pronto aperta P aí são os equipados Ah tá ele não vai pra lá não esse aqui você pode tirar o capacete tá vendo aqui ó você clicar no olhinho Ah é só tirar é aperta pra você ver humm entendi deixa eu não vi mudando deixa chega perto personagem lá tá eu espero virei para frente ainda tá também que não é o outro não mudou para o outro pera onde é que tá o outro tá aqui ó virou aqui é logo que vem aí Ah tá posso colei isso é mais massa tô bem mais massa que lá um olho sei lá que que é aquilo que eu já tá desocultado o que eu já fiz já vendeu né já né tem que ir na missão e aí pode ir na missão sim eu claro aqui vem cá mano tem que reparar os itens não vi que tem duração vem cá chegando oi meu negócio tá durabilidade tá os itens tá tudo quebrado velho não tá não tá vendo né aí eu vou dar para mim se acabar isso quebra não precisa de acertar o meu amigo bora vazar oi 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 tá longe oi a oi oi eu acho que é isso aí o que é para fazer em bem eu não sei se eu matasse o espírito que nós é 15 vezes aí e vai lendo dando a vida que você tira desde você saber qual que é melhor tá matar deles já matou um monte de aqui tem que matar mais que é do dia que examinar vem cá amor eu vou juntando ele eu vou te ajudar bater aí eu já matei um monte tem que fazer o que aqui em examinar o negócio aqui ó vem cá não sei o que é não examine nem eles estão distorios a tomba aqui porque examinar ela tem que achar algum lugar e aí tem negócio pegar aqui aí ó pega aqui o seu apareceu o seu poderes não o meu já já deu o que eu também de volta não tem que ter um dois lá ó uma venda eu tenho eu tenho a gente a minha família e meus amigos e os próximos filhos que vão Como é que você sabia que estávamos cortados no arroz? Como você sabia que estávamos cortados no arroz? Só duas cartas igual, fácil. Completa uma e completa duas. Apareceu uma missão aqui para pegar, amor. Pegaram. Espera lá. Vem da cidade aí no sul. Pelo oeste. Não, amor. Não, não. Opa. Está indo pelo oeste. É verdade. Põe pelo oeste. Estou chegando, amor. Pensei que você era aquele cara. Putz. Que viagem. Ah, eu pego uma pedra. Aperta é. Aperta é. É para deixar lá, né? Não. Não, R. O R deixa, o E anda rápido. Ah, tá. Entendi. O que eu tô escrito ali? É. Olha só isso. É para a missão principal ali, mano. Está parecendo um tab, você vê onde é que não tem quem. Você aperta o tab, você fica com denotado. Aí você tira. Ou quando chega no carro você tira. Você pode ver onde o boneco passa também, ali dá pra ver ali em cima. Eu acho assim, eu não erro nada quando eu acho assim. Ah, dá pra ver ali em cima, tira. Por que as espiras são tão difíceis? É verdade, quando chega mais perto, né? É, só quando tá longe, mas eu falo assim, quando você estiver andando o caminho, você tem que olhar pra ali, olha o exército. Então, você é o que salvou o Princesa Irene. A sua reputação te precede. Quem é você? E por que você tentou me pular? Opa. Nem sei o que que faz, mas não é pega. É que não é faz o que? Ah, aqui ó. Que eu tô pegando. Eu já fiz, amor. Vou entregar. Ah, uma leva a pedra ali pro Duda reparar o negócio, o outro pega a plantinha ali, que o cara tá com preguiça. Você conhece a música de Valor, a antona nacional de Lutera? Deixa lá o outro aí, o aviso lá no índio. Ficou muito melhor essa merda de 100 vezes óculos aí. Ficou, ficou mais bonito. Tem que pegar um tiquinho também. Você quer tirar esse embaçado? Ou será que é melhor assim? Ah, pode deixar assim, ficou uma massa. Porque quando eu chego perto que aparece a imagem direitinho. Opa, tem que pegar aqui de novo? Não tem. Uai, não tem mais nada? Ah, não, patch aí. Olha lá, tá escrita a missão ali ó. Patch aí no inventário. Use esse aí, Brandy. Tá estranho aqui? Agora vai lá e conversa com o cara aqui. Eu posso dizer até antes que você veio para mim. Eu posso ouvir os soldados rindo até aqui. E aí? Olá. Oi. Estou falando? Por cento. Você pode andar aqui olhando o mapa ali. Você aperta o Tab, pra saber de onde você vai. Vou apertar o Tab, aperta de novo. Quando você descer, eu for o Tab, para que você vai apertar. E aí o e 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 o negócio de arma eu não peguei vai ter que pegar separado o outro já completou para nós dois juntos vem cá e 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 eu conheci esse que parece uma dílha caçador tem de pescar tem a madeira parece e você caçador então e aí eu vou ser caçadora mesmo colhedor esse aqui deve e tem que ser algo diferente do seu porque pode ser igual é ruim e 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 benefício então a e Pô, sai daí Tá Agora deu Tem que ir nos local E apertar G lá pra usar Peraí que o meu Pegou Por que que ainda tá roxo o meu? Aqui Olha lá no mapa 2, tá roxo Ah, tem que ser o de minar Tô pedindo pra eu comprar, vai lá Opa Minim Igual eu comprei, sem querer Esse Mas aqui Comprei Agora deu Deu É, a gente tem que ir lá, rolar Vou ensinar Vou ensinar todas as profissões Vai ensinar as profissões agora Cargill, vamos ver de minar Ah, hein Para aqui Tem a missão número 1, ia de matar Default first Matar esses bichos, não é? Tem 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 uns treinados ali pra minar Aqui, ó Tá vendo aqui, ó Vai dar uma mãe Ai, mata Esse aí Tá dando Caralho, mano Aperta B pra voltar Meu Deus Deixa eu lutar Se você quiser voltar Pra suas habilidades Tem que apertar B, viu Tá Deixa eu ver aqui O mapa fica, mano Olha no mapa Tá todo no mapa Aqui, ó Tô caçando Não, não tem que caçar não O mapa fica um pontinho azul Como que é? É porta B Pra voltar pra habilidade? Ah, isso aí É muito da hora Pronto Completei Matar lobo Meu lobo aí Tem que ter todos? Vai Deu Deu Amo Completei Agora aqui No 1 Tá perto de mim, mano Como é que no 1, não? Não, completa a missão lá Clica lá Roxa Que roxo Meu mapa tem roxo A missão ali, ó Que você completou Pega Aqui? Os 3, né Pelo visto Agora O 2 Aqui não, né O que é que vai Olha lá Board Board Tree Leaves Strad Skill Collect Board Tree Leaves Ah, deve ter que botar na cidade Fica da parte Mas Oi Oi Não, pera, pera Cancela A gente vai cancelar, não Exato Tem que achar Olha aqui Steen Free leaves Olha lá Board Tree Leaves Todavia Não Nada Tem Nada O meu Já Não Tem Nada Mas esse aqui também não Põe, põe, usa esse aqui O azul Aperta no azul aí Esse? Aqui? Meu Deus, amor, azul aqui Nossa, amor, esse é azul pra você? Não Meu Deus Aqui é azul, hein Lá também era lá, você que não é azul não? É, mas assim fica difícil, né De saber o que é Eu ia falar machado, sei lá Porção, fogo, mapa Baú Não, mas aqui tem um monte de cor Não é só esse aí Tem 10 cor Igual Onde que é agora que eu tenho que ir, véi Não sei, olha lá, essa segunda missão Eles tem Explanar a bolt com gordito e livres Pra ele, tá falando pra trocar E o coletável em swords Sei lá Diferente rapper Putz O slowkart Uai Nossa Já abriu Mantém os trem de sereia aqui 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 Tá piscando Essa trem que piscou Oi Já vou pôr aqui Vai ter que ser, né Porque Jesus Oh, Deus Por favor Não sei lá Go over the Ro... Greencastle So this is This one B... You get Olha lá, o ar de estrela So every major city As usual Has these Exchange NPCs The first ward Is A privilégio You can see Guy So every major city As usual Has these Exchange NPCs The first ward Is 2200 Mastery points In every LifeSkill Ué, o que você acha igual a coisa do World 315 aqui? Post, não, trade. Post, post, cast. Não sei como é que ela abriu aqui. Tem as plantinhas. Aqui, as plantinhas. Eu vou tentar fazer itens e vídeos sobre a sua plantinha. Objetivo. Listem, don't sei o que, explanation, mundo, leves, não sei o que. Clica lá em cima e pega. Coletions. Vermelho. O que é isso? O que é isso? aqui aperta o aperta o que é esse aqui hoje a carta para dar de ser out sem out se o pessoal de carta aí e é da direito né tem direito meu amor pra salvar não ficou massa pronto, já deu tá dando de terra mais 8% aí você vem cá aperta mas eu quero aperta aí aperta N adventre advento só aqui aperta N pega os negócios pra pegar aí ok adventre adventre advento não tô vendo nada de advento não vento tome que de burro putz grilo não tem nada não tem nada disso aqui ó aí nos continentes aperta N aqui deixa os continentes você pega pega esses três é é pega os outros aí primeiro pega por uai tem que segurar aqui ó esse aqui não deu não já deu amor tem que ter que tem que guardar 3 olha lá outra coisa 10 skill expert onde tem que tem que o mercante abriu uma carta também ganhou ganhei eu quero botão da carta né isso aqui você ganhou o pessoal puxar os caras no mapa aqui ó eu acho que eu tenho que fazer primeiro essa aqui que é o número um amostra mas depois aparece número dois eu acho que é em ordem o N não qual que abre o negócio lá eu perdi não vai ter como fazer a número dois nem apareceu nem pressionado a roxo na tela aqui agora o número um já apareceu eu vou fazer já primeiro a lista em espanhol de três dias que o coletivo acho que aqui amor vem cá vamos lá amor fazer fazer o trem mas é número um E aí eu dei o coletivo coletivo o peito o por de trilha onde que tá essa porra vamos fazer a um primeiro depois nós faz essa aí e o oi e aí oi olá pessoas aqui para quem não é oi oi onde que lado e aqui tem a tecla de atalho Alt L Alt L oi 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 eu vou estar lá embaixo oi 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 a plantinha ali oi 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 e aí e aí e aí e aí ali ó e aí 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 agora vai ser nada eu acho e aí e aqui nessa cidade e aí 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 tem que voltar na cidade e lá conversar com o bicho e aí e qual que é os cara o adventurer helper também aqui o mapa e fala local nem nada e aí e aí é o gás é o gás e aí e aí é isso que é o gás e aí e aí e aí o e é lá você coloca locatio não mostra coloquei locatio e aí mas aí não acho parece estranho e não tem que entender nada é o saco e pelo menos não mostra o que vai passar eu tenho que levar e é onde eu amo eu não oi e se traduzir português lá caminhão do que inglês traduz isso aqui e e o que é isso e ó oeste o for foi a questão em outro lugar não tá no lugar não tá não tá tá aí sim lá 7 e abriu o mapa e a sua então vai fazer que foi lá em look bar onde que foi e aqui o link bar em campamento e aí E aí e e aí e olha perto que ele e depois voltou depois voltou foi lá no último mapa à esquerda aperta M e volta volta botão direito aperta M aqui ó opa, aqui? é, direito aí aqui ó, nem isso aqui que é feito isso é a pirâmide hall aqui, a primeira cidade, olha lá aí aqui né, cadê? qual que ele foi? Aqui? não, mas o meu não abriu não, abriu foi isso aqui ó abriu, clica aqui peraí vai abrir lugar nenhum ah, eu cliquei no direito por isso vai teleportar pra lá, Mala tá, então vamos então vamos 240 já era é porque é muito longe a gente vai voltar pela primeira cidade que começou só pode fazer tá longe tá longe tá longeão o outro já paga 15 agora não paga 240 não, essas montaria o cara tem um dinossauro, né? meu deus, aqui tem um ovo andando vamos fazer não, mori de cavalo preto peraí de cima ah, de cima é de cima eu fui lá de baixo ó, tem negócio pra pegar aqui vou pegar a frutinha tá, amor escolher um, hein? madeira, folha, mina qual que você vai escolher? o bar o bar, tá aqui? não, gemo não apertar não depois fala que não apertou mas eu não apertei tô te perguntando, ué antes de apertar olha um aí vou pôr um, minha vou pôr esse aqui vai dá um, meu amor vai, amor tô apertando ixi, tem que fazer um monte de coisa agora eu nunca descobri isso aqui tem que voltar aqui nem, tá doido use trade skill e agora? vai lá, trade skill e toge for ring vou continuar vendo vídeo vai pra lá tá, aí chegou conversou depois vai teleportar pra outro lugar lake bar vai teleportar pro mesmo lugar que a gente já estava mas vamos pegar a missão aqui que tem uma missão lá embaixo então, tem alguma notícia? não, tem alguma não é é eu tô eu acho que eu 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Deus a Deus agora vamos lá para reportar lá para a cidade é da Lake Bar né mesmo lugar onde que é o bicho fodeu e tem que voltando aqui ó e eu tô aqui ó Lake Bar aqui ó o que é que se não fosse esse vídeo nunca eu descobri não muito difícil sim e não ela é nossa Deus 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 40 e onde missão que não fez agora eu tô minando não mais ainda a gente já fez isso tá fazendo os outros na ideia E aí e vamos lá tentar minar a vitória e as fracos ali e e everything is fine at the village é essa missão mais complicada tá mesmo fala nada o negócio de minar aqui é muito certo você é o homem você tem que me proteger deu 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 assim e aí e aí o papel e aí e o libaixo tá lembra de fazer junto que é mais rápido a que eu pego não some e aí eu lembro o mapa tem uma também em duas a luta eu sei sem móvel como é que eu batei os bichos eu e pronto meu Deus aqui aqui eu passei de leve e aí ó tem bicho E aí e aí e já deu mais de 5 anos eu faço porque que eu não esquece eu aleluia chovendo é que mostra agora retorno do chão depois que o cara faz isso que ele faz retornar retornar algum lugar retornar em inglês em inglês pegou aqui três quatro e aí e aí tem que entregar e aí 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 Vamos lá, pra lá, moço. Aqui e aqui e agora? Direito. Direito. Oita porra, entra. Você precisa de resistência? O que é isso? Apertou duas vezes. Entrei. Já vai... aqui? Aqui? Não, aqui. Vou entregar, agora acabou essa missão chata. Eu não acredito que esses demônios estão aqui. Tem alguma notícia? Então, tem alguma notícia? Tudo está funcionando. Tudo está funcionando. Pega ele aí. Vou entregar ele. Deu! Aleluia! Se não fosse o vídeo, hein? Esse vídeo aí salvou. Bora pela porta para lá, Lake Bar. Se não fosse o vídeo, eu toquei a flauta. Você toquei a flauta? Eu toquei um velôzinho. Pronto, acabou. Topa aí o cavalinho. Big boat. Tudo está bem no vila. eu não queria adivinhar e não mostrava no mapa e voltar e voltar não tava nem explicando que eu achei que fazer isso de novo de minerar lá chegando tá os cães vem cá temos aqui ó Eu não tenho que ir embora Ok, vamos lá Vamos tirar um negócio aqui para nós Vamos Ah, tá isso vermelha que eu tô juntando o poder ser muito forte velho matou isso só com ele acabou já vou eu só dei um e junto tudo entendeu pode jogar só habilidade só matar tudo ai miren e agora e eu tenho que vir aqui amor vai lá teleportar lá para cidade e aí o opo que ódio já dá para ir e esse é me seguindo vai dar não lá ah não vou ter que matar esse só um cara sai com um cavalo de fogo também e aí é eu sei que você viu né já eu tenho um trem aqui ó a pegada a plantação de onde que é ver onde que é pode ir e oi 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 com 4 de secreto e aí oi oi e aí Ah, já voltou? Bem, vamos ver se você arrumou isso. Na verdade, essa coisa não é ruim. É só level 28 que vai abrir. O Q tá upado, vou passar que eu não peguei. O R tá level 8. O Q, Z, Y tá do cerco. O W também tá upado. O A tá upado, o S. O 2, né? Eu upei o meu S. O meu S é top demais. O meu S é muito top. Pegou as duas missões. Peguei. Mas é essa rocha, gente. Isso não é uma profissão do jogo. O que você quer dizer? Peguei. Peguei. Qual que é? Você tem aprendido o procent duvão. Aqui dá pra ficar um 2... Você tem entusiasmado. Não é smartphone. E já tem expansão. Spira. Já situaçãoир. Não é ruim. Não é ruim. Não, não é ruim. Você conseguiu ailiação. que é pescaria aí bichinho esse aqui ó ó e vai mesmo sistema lá o negócio para pescar aqui embaixo a luna vai prender a 6 aí vai prender o A que é lá agora a gente pescando aqui que legal o cavalo aperta B e manda manda mandei sei lá ué O que é? O que é? Putz Eu, velho O que é esse cara? Aperta o que? Pra escolher a área e depois vai pra mandar Ah, negócio Meu Deus Aperta a B aqui pra passar pro negócio Vai Tem que escolher, não é? Aperta 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 Eu falei três vezes E é o 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